Os deputados da Rússia aprovaram nesta sexta-feira, por grande maioria, uma lei que proíbe transições de gênero e a adoção de crianças por pessoas transexuais, em um momento extremamente conservador da sociedade russa. As mudanças de estado civil, as operações cirúrgicas para mudança de sexo e os tratamentos hormonais se tornaram acessíveis na Rússia após a queda da União Soviética. Em um comunicado publicado nesta sexta-feira, a Câmara Baixa do Parlamento afirma que a lei proíbe qualquer intervenção médica para mudança de gênero, em particular as cirurgias e terapias hormonais e a mudança de sexo nos documentos de identidade. O texto prevê exceções que devem ser avaliadas por uma comissão especial que permitem cirurgias em casos de doenças congênitas em crianças durante a formação dos órgãos genitais. As pessoas transgênero também serão proibidas de ter filhos ou adotar crianças na Rússia e os casamentos com a participação de uma pessoa trans serão anulados após a entrada em vigor da lei. O projeto de lei agora deve ser avaliado pela Câmara Alta do Parlamento, o Conselho da Federação, antes de ser promulgado pelo presidente Vladimir Putin para entrar em vigor, mas essas etapas são consideradas simples formalidades.